A Prefeitura começou nesta sexta-feira as obras para a construção de um desvio que vai funcionar como rota alternativa, aquela ponte entre os distritos de Paiquerê e Guairacá. O trânsito local foi impedido no início da semana. O desvio terá 3 quilômetros e vai passar por dentro da Fazenda Santa Maria no distrito de Paiquerê. Nessa sexta, servidores e máquinas trabalhavam na propriedade e caminhões do município descarregavam cascalho. Nós estamos adequando a pista, estamos compactando a pista, nós estamos puxando material, fazendo um depósito próximo aqui. Depois a pista está adequada e compactada, nós vamos jogar o material que é o moledo, o cascalho, e nós vamos compactar para dar o acesso para a população. Nós temos ali em cima em torno de um quilômetro e meio que está cascalhado, que é da propriedade. Nós vamos fazer uma readequação para dar o acesso para as pessoas trafegarem com segurança nesse trecho, que vai ser um trecho de 3 quilômetros do desvio. A prefeitura optou por iniciar as obras do desvio no feriado de Tiradentes porque tem urgência. Quer amenizar os impactos causados pelo bloqueio da ponte no início da semana. A construção da nova ponte entre Paiquerê e Guaracá começou em fevereiro e foi necessária porque a antiga estrutura estava deteriorada. Com as chuvas do final de semana passado, a situação se agravou. Por segurança, teve que interditar. Deixar as pessoas trafegarem em cima e ainda com o veículo pesado, que é que passa caminhões, passa ônibus, transporte coletivo e também transporte escolar. Nós optamos por isso, deixando o acesso de Lerroville, é uma das opções para a comunidade de Guaracá, trafegar até Lerroville e sair na 445, mas aí nós optamos também por esse desvio para dar mais conforto para a população. Com o bloqueio, quem mora na região se viu obrigado a percorrer caminhos mais longos para chegar a seus destinos. Produtores rurais encontraram dificuldades para escoar produtos agrícolas. Ainda a gente tem um período de safra, de prantio, é muito importante porque não só o prantio como o pessoal de Guaracá que estuda em Paiquerê, né? Vai facilitar bastante, se não tinha que passar por ele, vive. A facilidade deles aqui com o desvio aqui mais próximo é mais rápido, né? E para o agricultor facilita bastante. O bloqueio também afetou o transporte coletivo e escolar. O transporte coletivo, ele vem de Irerê, passa por Paiquerê e vai para Guaracá. Então, interditou não tinha. O acesso mais fácil era a Maravilha, 7 quilômetros, né? Então, estava muito complicado com essa interdição da ponte. Agora, com as melhorias vai ficar muito mais fácil e com o desvio aqui também, né? A previsão é que o desvio fique pronto em até 15 dias. A ideia é que funcione como uma pista provisória, até que a nova ponte entre Paiquerê e Guaracá seja construída. Nós precisávamos mesmo fazer esse acesso aqui devido ao transporte escolar, escoamento de safras que tem áreas ainda a serem colhidas. Então, nós optamos ontem em reunião junto com as equipes, tanto da agricultura como da obras de CMTU, e fazer esse acesso, se iniciar hoje no feriado e nós vamos até finalizar ele nos próximos 15 dias. A nova ponte está orçada em 3 milhões e 300 mil reais e deve ser entregue no mês de setembro. É uma obra super importante para essa comunidade de Guaracá, do Elvive, de várias localidades que utilizam essa estrada aqui, tanto para o transporte escolar, dos trabalhadores, dos produtos agrícolas, da agroindústria da região. Obrigado. Obrigado. Obrigado.